Este é o quinto vídeo da nossa série sobre as origens e evolução dos mamíferos. Ao longo dos quatro primeiros vídeos desta série, nós vemos como animais mais parecidos com répteis se transformaram gradualmente em animais mais parecidos com mamíferos. Nós, mamíferos, junto com os nossos parentes mais próximos, fazemos parte de um grande grupo chamado sinápsida, e nós vimos várias tendências evolutivas que aconteceram no grupo ao longo do tempo. Vamos então recapitular quais foram essas tendências. Primeiro, a mudança na posição das patas, que deixou de ser direcionada mais à lateral do corpo e passou a ficar mais direcionada para baixo, em linha ré, mantendo os animais mais eretos. Isso forneceu mais agilidade para a locomoção terrestre. Segundo, o desenvolvimento gradual do palato secundário, que é uma separação mais eficiente no crânio das cavidades oral e nasal. Isso permitiu mais eficiência na respiração, manutenção da temperatura e alimentação dos animais. Terceiro, a mudança na composição dos ossos da mandíbula, onde o osso dentário passou a ocupar cada vez mais espaço, até se tornar o único osso presente na mandíbula. A liberação dos ossos pós-dentários da mandíbula fez com que estes se transformassem, aos poucos, nos ossículos do ouvido interno dos mamíferos, chamados de martelo, bigorna e estribo. Quarto, a mudança no metabolismo com o surgimento de animais endotérmicos. Os sinápsidos, em algum momento de sua evolução, deixaram de ser animais ectotérmicos, chamados popularmente de sangue frio, ou seja, que não controlam a temperatura interna do corpo para se transformar em animais endotérmicos, que regulam a temperatura interna, os chamados popularmente de sangue quente. Isso permitiu com que eles tivessem um metabolismo e um hábito de vida mais ativo. E quinto, a origem dos pelos no corpo. Como comentamos ao longo dos vídeos 3 e 4 desta série, ainda existe discussão sobre quando exatamente surgiram os pelos, mas a partir do momento que eles surgiram, eles provavelmente melhoraram a conservação da temperatura interna. Todas essas são características típicas dos mamíferos, que nós vimos como surgiram ao longo dos últimos vídeos desta série. A partir de hoje, você vai descobrir mais sobre a diversidade dos primeiros mamíferos do mundo, e vai descobrir como eram os mamíferos que viviam na Terra durante a Era dos Dinossauros. Saudações, zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e no vídeo de hoje, nós vamos te contar como foi a evolução dos primeiros mamíferos do planeta. Então já pega a sua pipoca e fica com a gente até o final do vídeo, porque nós vamos te contar que durante a Era dos Dinossauros já existiam muitos mamíferos diferentes, ocupando vários tipos de ambientes. Em primeiro lugar, é importante dizer que existem dois grupos diferentes que costumam ser associados aos mamíferos, e aí existe uma discussão sobre a partir de quando podemos começar a chamar os animais de mamíferos. Resumindo para fins didáticos deste vídeo, esses dois grupos são mamaliaformes e mamália. Mamaliaformes inclui animais que já possuem as características típicas dos mamíferos que citamos no começo do vídeo, mas inclui linhagens que foram completamente extintas. Já mamália é o grupo que inclui apenas os animais das três linhagens que ainda estão vivas até hoje, monotremados, marsupiais e placentários, e seus parentes extintos mais próximos. Claro, se você voltasse no passado e pegasse um mamaliforme no colo, sentindo seu corpo peludinho e quentinho nos seus braços, e olhando para a carinha fofa dele, você certamente diria que é um mamífero. Mas para seguir uma lógica aqui, que é utilizada pela maioria dos pesquisadores, nós vamos chamar de mamíferos apenas os animais do clado mamalia, e os outros vamos chamar daqui para frente de mamaliformes. Outra tendência evolutiva que aparece nos mamaliformes, e que hoje caracteriza a maioria dos mamíferos, é a difiodontia, ou seja, o fato de nós nascermos com dentes de leite, e durante algum momento de nossas vidas, substituirmos por um dente permanente, este que não será mais substituído caso venha a se perder. As pessoas costumam achar estranho o fato de, por exemplo, tubarões e crocodilos terem dentes que se repõem constantemente, não importa quantas vezes eles caiam, mas a realidade é que esse padrão de reposição contínua é a regra no mundo animal, e a nossa condição de substituir apenas uma vez é a exceção. Além disso, a estrutura do esmalte dos dentes dos mamíferos é diferente, sendo chamado de esmalte prismático, por ser formado por vários prismos. Ainda se discute exatamente quando cada uma dessas características surgiu, se foi já dentro de mamália ou ainda em mamaliformes. Mas para o vídeo não ficar muito técnico, não vamos entrar nesse mérito aqui. Saber que existem dois grupos, mamália formes e mamália, já é o ponto mais importante daqui pra frente. O registro fóssil do grupo mamália formes começa no Triássico Superior, há mais ou menos 225 milhões de anos. Um dos fósseis mais antigos do grupo é a Delobasileus, do Triássico do Texas, que possui algumas características no ouvido interno que permitiram sua classificação já dentro do grupo mamália formes, e não como um sinodonte fora desse grupo. O nome Adelo Basileus significa o rei obscuro, porque na época de sua descoberta, em 1990, acreditava-se que ele poderia ser o ancestral de todos os mamaliformes. Entretanto, hoje em dia não consideramos mais os fósseis como ancestrais diretos, mas sim como se fossem primos distantes, indivíduos que compartilham um ancestral comum conosco, mas que não podemos afirmar com certeza que foram nossos ancestrais. Outro mamaliforme que costuma ser recuperado numa posição mais basal, dentro da filogenia dos mamaliformes, é o chinês Sinoconodon. Ele foi descoberto na formação Lufeng, que data do início do Jurássico, há cerca de 193 milhões de anos, numa época que os dinossauros estavam começando a aumentar consideravelmente seu tamanho. Sinoconodon apresenta uma articulação mandibular com o crânio bem especializada na condição típica dos mamíferos, que é com os ossos dentário e esquamosal fazendo contato. Por isso, ele foi associado ao grupo dos mamaliformes. Esses dois animais eram pequenos, tendo em torno de 25 centímetros de comprimento. Mas a primeira grande linhagem de mamaliformes a se diferenciar das outras é morganocodonta, conhecida por dezenas de espécies da América do Norte, Europa, Ásia e África do Sul. Os morganocodontes eram pequenos animais noturnos e insetívoros, todos meio parecidos com os aranhos, que surgiram no final do Triássico e foram extintos no começo do Cretáceo, bem antes do asteroide se chocar com a Terra. Esse estilo de vida de um animal pequeno, insetívoro e noturno, foi o estilo de vida que marcou a evolução dos primeiros mamaliformes. Nós tivemos uma fase noturna e insetívoro ao longo de nossa evolução, o que foi uma vantagem no mundo e que os dinossauros estavam ficando cada vez mais numerosos e ágeis no Triássico. Sair para caçar à noite pode ter sido mais seguro para os nossos ancestrais. Os morganocodontes apresentam uma articulação dupla entre a mandíbula e o crânio, onde tanto o osso dentário faz contato com o osso esquamosal, como o osso quadrado faz contato com o osso articular. Esse é um padrão primitivo, que foi herdado de ancestrais sinodontes não mamaliformes, conforme comentamos no último vídeo. Mas eles já apresentavam a difiodontia, que é a presença de dentes de leite e permanentes, uma característica mais típica dos mamíferos, que não estava presente nos primeiros mamaliformes, como o adelobasileus e o sinoconodon. E o padrão de reposição dentária sugere também que esses animais já lactavam, ou seja, que eles já produziam leite. Outra característica mais mamífera dos morganocodontes é a presença de dentes especializados. Esses animais já apresentam dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares, e os dentes mais posteriores da boca já apresentavam uma oclusão mais complexa, triturando alimentos com mais eficiência. Inclusive, a oclusão mais complexa dos dentes pode ter sido uma pressão seletiva que levou os mamaliformes a evoluírem a difiodontia. Se a gente já nasce com os dentes tudo torto e tem que usar aparelho trocando de dente uma vez só, imagina se tivesse que trocar os dentes o tempo todo. Enquanto os morganocodontes eram todos meio parecidos entre si, a maioria com aquela cara de musaranho, os docodontes eram bem mais diversos em anatomia e em hábitos de vida também. Embora os primeiros docodontes, como o agilodocodon, ainda mantiveram o padrão primitivo dos mamaliformes, ou seja, de um animal pequeno, insetívore e noturno, ao longo do tempo esse grupo foi se especializando em diferentes nichos. O próprio agilodocodon, por exemplo, foi um animal que já inovou, já que ele mostra adaptações para escalar árvores, como os esquilos, e pode ter sido o mamaliforme mais antigo ao ocupar esse nicho arborícola. Os docodontes surgem no meio do período Jurássico e se extinguem no Cretáceo Inferior. Seus fósseis foram encontrados apenas no supercontinente do norte, a Laurásia, em territórios hoje ocupados pela América do Norte, Europa e Ásia. Uma das características mais diagnósticas dos docodontes é a forma de seus dentes molares, que possuem algumas cúspides, as pontas dos dentes, se encaixando em concavidades do dente com o qual ele faz contato. Esse padrão lembra o dente chamado tribosfênico, dos mamíferos téreos, mas esse é mais um caso de evolução convergente, já que a linhagem dos docodontes foi completamente extinta. Durante muito tempo, os docodontes foram conhecidos apenas através de dentes e mandíbulas fossilizados, mas recentemente o conhecimento sobre esse grupo aumentou muito, principalmente graças à descoberta de fósseis incrivelmente bem preservados da China. Castorocalda, da China, e Aldanodon, de Portugal, mostram definitivamente que, ao contrário do que imaginamos anteriormente, os mamíferos e mamaliformes da Era Mesozoica não estavam estagnados evolutivamente, e sim passaram a se diversificar para vários ambientes diferentes. Eles foram os primeiros mamaliformes a evoluir adaptações aquáticas, movendo-se rapidamente na água para caçar peixes de forma muito parecida com o que fazem lontras atualmente. Castorocalda também foi o maior mamaliforme conhecido de toda a Era Mesozoica, ultrapassando 40 centímetros de comprimento e pesando quase 1 quilo. Outro exemplo de docodonte com hábitos de vida bem diferentes e convergente com mamíferos atuais é Docofossor, da China. Este foi o primeiro mamaliforme da história adaptado para um hábito de vida fossorial, ou seja, para se enterrar e viver no subterrâneo. Todos esses docodontes nos mostram que, apesar de viverem junto com os dinossauros, a evolução dos mamaliformes no Mesozoico não estava tão restrita quanto imaginamos antes. Continua sendo um fato a rápida evolução dos mamíferos no início do Cenozoico, aproveitando a extinção dos grandes dinossauros. Mas ainda no Mesozoico, nossos ancestrais já estavam explorando as diferentes possibilidades que o mundo oferecia. Uma linhagem um pouco mais controversa de mamaliformes é a Aramiida, que viveu desde o Triássico até parte do Cretáceo. A polêmica envolvendo esse grupo é porque nem todos os pesquisadores concordam que este seja um grupo natural. Alguns cientistas acreditam que ele é uma união de várias linhagens que vão aos poucos se parecendo cada vez mais com mamíferos. Mas outros pesquisadores defendem que eles são um grupo verdadeiro, e por isso vamos falar sobre eles aqui. Os Aramiídeos são encontrados em rochas que variam de 215 a 125 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram recuperados principalmente na Europa e na Groenlândia, embora mais recentemente tenham sido descobertos também esqueletos da Ásia. Eles possuem várias características parecidas com a de um grupo de mamíferos chamado Multituberculata, que nós vamos tratar mais pra frente nessa série. Várias características, tanto dos dentes como do esqueleto, são parecidas entre os dois grupos, mas ainda se discute se isso é fruto de convergência evolutiva ou se alguns Aramiídeos podem ter sido parentes próximos dos Multituberculados. Aramiídeos parecem ter sido principalmente insetívoros, embora alguns podem ter sido herbívoros de acordo com alguns estudos. Se essa hipótese de herbivoria se confirmar, eles teriam sido os primeiros mamaliformes herbívoros da história. Assim como o docodonte Agilodocodon, muitos Aramiídeos parecem ter sido animais arborícolas, tendo um hábito de vida muito parecido com os de esquilos atuais. Esse hábito arborícola também ajudaria a explicar seu registro fóssil mais raro, incluindo frequentemente animais pouco preservados. O hábito de vida arborícola também pode ter favorecido o surgimento de Aramiídeos planadores. Várias espécies possuem evidências de uma membrana na lateral do corpo, que ajudaria o animal a planar de uma árvore para outra, assim como fazem hoje em dia mamíferos como o Colugo e o Esquilo voador. Daqui para frente entraremos no grupo Mamalha, e os nossos próximos vídeos focarão na diversidade de mamíferos, começando primeiro pelos Australos Fênida, o grupo que inclui os Bizarros, Ornitorrinco e Equidna, e os seus parentes mais próximos. E enquanto ele não sai, se quiser saber mais sobre como foi a evolução do grupo que deu origem aos mamaliformes, os Sinodontes, é só clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Tchau! Tchau!